Olá pessoal, sou o Otávio aqui da loja Monitora em Guarapari. Vou mostrar para vocês o funcionamento dessa lâmpada aqui, essa câmera lâmpada. Ela tem entrada para cartão de até 64 GB e é muito simples de usar. Você pode instalar ela num bocal de lâmpada comum, tá? Ela inclusive vem com um bocal desse para você fazer a instalação. E eu vou mostrar agora ela já ligada. Vamos lá. Ela usa esse aplicativo que é o V380. Vamos abrir aqui. Bom, já está aqui, como vocês podem ver. Essa câmera me dá uma visão panorâmica da loja, 360 graus. Eu consigo ver todas as áreas da loja. Consigo ainda dividir ela em quatro câmeras, cada uma para um lado. E eu tenho vários modos de visão que eu posso utilizar. Mostrando para vocês aí. Eu consigo rodar a imagem e ela ainda vem com alto-falante e microfone. Então, eu consigo falar e ouvir de onde eu estiver. Eu consigo falar e ouvir com quem está no ambiente onde a câmera está instalada. Ela é ideal para olhar crianças, cuidadores de idosos, até animais. Você tem lá um cachorrinho, quer ficar de olho nele, na bagunça dele. Então, ela tem uma utilidade muito grande. Ela também tem um sisteminha de alarme, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, você pode acionar o alarme dela. Vamos lá. Deixa ela abrir. Então, você aciona o alarme. Você pode colocar um período de horário específico. Por exemplo, de meia-noite às sete da manhã, por exemplo. Então, se ela detectar movimento nesse período de horário, ela vai soar uma sirene e vai te dar um alerta pelo celular. É uma câmera bem funcional, bem bacana, fácil de instalar e está aqui na loja por R$199,00 à vista. Obrigado. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.